Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e estamos com DIRT Rally. Hoje vamos trazer aqui uma disciplina entre Rally, temos o Landing Rush, Rallycross e Historic Rally. Vamos optar pelo Rallycross. Eu sei que aqui por acaso ainda não fizemos nada. A pequena está a zero, mas não precisa jogar Rallycross, vem daí, não sabes, checa o like maravilhoso e não te esqueces de subscrever e partilhar o canal que estou sempre a dizer com a tua família. Pessoal, como é que isto trata? Rallycross tem sempre a volta do Joker que tens que sempre lá dar uma volta. Nós já fizemos esta cor nu, não ganhámos a medalha de ouro, foi de prata e agora temos entre estes dois. Vamos experimentar estes carretos, para lá, com o Rallycross, estilo Baggies, Start. Vamos ver como é que não está a fazer, espero que estes um texto fixe, como vocês estão a ver ali, existe a volta Joker e tu tens que passar. De uma das voltas tens que passar, és obrigado a passar, senão és bom, és exato. E ok, isto é a segunda final, são três eventos para chegarmos à final. Já não me lembro, eu tinha aumentado a dificuldade do jogo, não sei se depois abaixei, mas tinha aumentado. Ok, continuo. Agora, siga para o bingão. Ok, é... Ok, agora, siga para o bingão. 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 Porra ! Estava difícil, mas não conseguimos chegar em 1º lugar. Tivemos que fazer aqui uns cortes, caraças. Vamos chegar por aqui. Tivemos multi-cam, espero que vocês tenham gostado. Tivemos que fazer aqui alguns cortezinhos, porque no início estava difícil. Baixámos a dificuldade e vemos no próximo der-te aí. Por isso está atento. Já sabes, estamos agora também com o canal no meu canal. É um espaço que não se pode explorar muito, mas talvez quando vou lá pondo alguns videozinhos onde tu podes ver diretamente a tua box, ok ? Malta, abraço e beijinhos. Fiquem bem. Fui.